Hey guys, what's up? Aqui é o André da Macena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Gente, a pronúncia correta é better safe than sorry. Better safe than sorry. Do jeito que está vendo escrito aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa é uma das expressões que eu mais gosto e que eu mais uso, porque significa melhor prevenir do que remediar. A aplicação de uma frase. Hey, drive carefully. Better safe than sorry. Ah, e antes desse vídeo terminar, lembre-se de já se inscrever no canal, deixar seu joinha aí no vídeo, porque assim você garante que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu trouxer aqui para o canal. E aproveite e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito, para o meu e-book, estratégias para falar inglês, para poder você destravar o seu inglês e finalmente conseguir se comunicar de forma fluente. Então dá uma olhadinha nisso daí tudo, deixa o seu like maroto aqui no vídeo. Estou contando com você, ok guys? See you, bye bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus